Beleza galera, estamos aqui de volta no Saber Simulator, ok? No simulador de sabre de luz E estamos aqui exatamente de onde a gente parou no último vídeo, ok? Então vamos lá, estamos aqui com o sabre de luz verde aqui, ó Lá, ele aumenta 33, tá atacando rápido até, né? Tá atacando rápido Vamos ver quem que vai vir aqui, ó, vem aqui, vem aqui pra tomar Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, tô, tô, tô E aí, será que eu mato? Será que eu mato? Meu Deus, achei que ele tava usando um sabre normal, gente Achei que ele tava usando um sabre normal, tipo, branco, o cara me deu um hit de 300 mil Meu Deus, bom, vamos juntando aqui É, eu acho que não tá muito longe de a gente poder comprar outros sabres melhores, né? A única coisa que eu gostaria desse simulador aqui era, sei lá, algum outro mapa, né? Ou que os caras lançavam alguma atualização aqui com você tendo acesso a algum outro mapa Pra talvez coletar um... O cara tá voando aqui, ó, que da hora Ele tá voando, ó, que massa Peraí, eu acertei ele? Como é que eu tô acertando ele? Eu tô acertando ele? Mostrou ali, não mostrou não? Ou foi impressão minha? Bom, deixa eu pegar aqui, ó, a recompensa diária que eu não peguei ainda hoje Pegar isso aqui, ó Beleza, já é alguma coisa já E a galera, ó, a galera é esperta, né? Eles ficam aqui, ó, treinando porque é na safe zone, né? Na área segura aqui, né? Mas eu... Não, eu prefiro ficar aqui fora, ficar aqui fora Vamos lá, vendi Tô com 5 mil, galera, tô com 5 mil Vamos dar uma olhada aqui pra comprar Na verdade, qual que a gente tem aqui? A gente tem o verde Não, a gente tem o verde Peraí, eu vi... Ué A gente tem esse aqui Esse verde aqui Ah, tá, que susto Eu ia falar, caramba, eu não lembro de ser o primeiro aqui A gente tem esse aqui Então o próximo é 3.475 mil Ok Dá pra comprar Antes o que aumentava em 30... O que era 33, né? O que ele acumulava Força aqui Agora é 44 O VIP seria 55 Só que é 400 robux Não vale a pena Prefiro... Será que ele é mais rápido? Porque eu prefiro comprar esse aqui Do que comprar o VIP Eu acho que o VIP seria pra quem quer comprar Já desde o início do jogo, entendeu? Aí você já pega ali um... Um sabre que, tipo É bom pra caramba, entendeu? Ó, agora estamos com esse sabre azul aqui Eu acho da hora esse sabre azul, mano Mas ele tem um efeito de bolha, né? Ele tá com um efeito de bolha A impressão... Ué, eu não lembro de ter equipado um negócio desse Vem... A galera aqui é muito forte, né, mano? A galera é muito forte aqui Acho que deve ter uma galera Que fica jogando o dia inteiro isso aqui, né? Acho que deve ter umas pessoas assim Que devem ser viciadas pra caramba Em simulador Tipo... É, deve ter Deve ter Pra todo estilo de jogo Existem pessoas que são viciadas E aí eu acho que do simulador é um Mas haja paciência De ficar também Tipo, horas e horas fazendo Basicamente é a mesma coisa, né? Basicamente é a mesma coisa Porque se ficar clicando no ar Assim, isso daqui Ainda assim Não é um simulador daqueles lá Que você consegue, por exemplo É... Ir fazendo outras coisas ao mesmo tempo Aqui é basicamente Você ficar apertando mesmo no jogo E... Ficar dando espadada no ar Sabrada, né? Sabre de luz É sabrada Ah, dá pra eu ir... Não, não dá pra ir pro lado de fora, não Imagina ir pro lado de fora Dá pra você ficar escondidinho Treinando Pera aí que... Ah, o cara veio pra me matar Não é possível, cara Não é possível Deixa eu vender aqui minhas coisas Vendi Porque encheu já a minha backpack aqui, ó Então o que a gente vai fazer? Ah, tem uns baratinhos Tinha isso na última vez, galera? Não lembro se tinha AutoCell Saver Acho que dá mais uma vida Pra você Aqui, ó Um AutoSwing Você não precisa ficar clicando Você compra aqui Um de 15 minutos Dura... É... Você compra aqui Por 50 Robux Dura 15 minutos 10 vezes mais HP Nossa, mas 5 horas 975 é muita coisa, galera Pra 5 horas Jesus É... De passe aqui É... Não temos nada... Nada de novidade aqui, né? O que a gente vai precisar fazer mesmo É comprar Uma backpack maior, né? Deixa eu ver Eu posso comprar Uma espada melhor Posso comprar uma espada melhor Ou eu posso comprar DNA Que é 800, né? É barato, né? Vou comprar esse aqui Comprei Quanto é esse aqui? 8 mil? Vou comprar o DNA aqui, ó Que é só 800 O outro aqui Ó, aqui já vai E aí que coisa pra caramba 2 mil... 2.125k Já vai levar um tempinho Pra eu comprar Um tempinho a mais Pra eu poder comprar Esse aqui, galera Olha só o sabre de luz Rosa agora, hein? Roxo, na verdade Quanto que ele dá? Ele dá 62 Coisa pra caramba isso aqui Coisa pra caramba Eu acho que Tamo indo bem Tamo indo muito bem aqui Eu queria muito Ele vai juntando Uma em uma moeda, né? Não, acho que é Umas 5 moedas Cada um que você pega Disso aqui Isso que é complicado Apesar de ter bastante Assim 5 moedas, galera Acho que não compensa Muito ficar ainda atrás Pegando Lógico que compensa Ir pegando Enquanto você tá atacando Aqui, né? E juntando Na backpack Ali com o sabre Mas mesmo assim, galera Acho que poderia ser Deveria ter um outro mapa Assim com algumas moedas Que, sei lá Aumenta de 15 em 15 30 em 30 Sei lá 50 em 50 Sabe? Alguma coisa assim Porque eu acho que daí Daria mais ânimo Se tivesse outros Lugares também Além de você só estar Nesse começo aqui, né? Que acaba sendo igual Lá o Lift Simulator É, eu acho que seria uma boa Se eles implementassem Um outro, hein? Ó, já tô quase enchendo Minha bag ali, ó Já tô com 6 mil 6 mil e meio No total é 10 Tá, tá Tá bem Tá bem de boa Tá bem de boa Vamos continuar aqui, ó Eu quero ver até quanto A gente consegue pegar Por vídeo Será que uns 3 sabres Por dia? Por vídeo, na verdade Seria Ó, ia aumentar Bastante aí a Como que é o nome? A... Produtividade, galera Não, não é produtividade O avanço, né? O avanço que eu tenho no jogo Porque se eu pego 3 por vídeo É que vai ficando Mais complicado também, né, galera? É, chega um ponto Que fica extremamente difícil O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ficar ali em cima, galera Ó, tem... Eu vi que tem gente aqui, ó Eu vi que tem... Não tem? Ah, acabou... Acabou de encher o... Minha backpack, galera Não acredito Bem na hora que eu cheguei Lá em cima Bom, eu já vou comprar O próximo aqui, ó 25 mil Porque é coisa pra caramba O próximo é 3 mil Eu poderia comprar Mas não vou Não vou Ah, pera aí Eu já posso... Pera aí, calma Volta Eu posso comprar esse daqui já Opa, rapaz Comprei? Comprei O próximo é 12 mil Rapaz Pera aí que... Esque... Aí Ih Pera aí, aperta aqui Desequipa Equipa Bugou Porque... Ele tá conectado O controle aqui, galera Calma aí Deixa eu... Calma, eu vou resolver isso Vou resolver isso Resolvido Pronto O controle tá conectado Aí ele identifica o controle Ele quer fazer o comando dos controles Entendeu? Aí é a mesma coisa Acho que aconteceu exatamente isso Nesse jogo No vídeo anterior Ih, rapaz Pera aí Ah não Eu acertei sem querer Me deixa aqui Me deixa aqui Galera, vai ficar matando Certeza Ah lá Me deixa aqui Me deixa aqui Me deixa aqui Ó, Gabriel Gabriel Deixa eu aqui, ó Tô muito bem aqui, hein Tô muito bem Deixa eu ser o rei aqui por enquanto Será que... Será que eu não tô sendo rei? Ai não Eu acertei sem querer, hein Não me acerta Não me acerta Não, 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 não Piedade 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 Ok Tirou a espada Fica de boa aí Fica de boa aí Fica de boa aí Acertei sem querer Porque você chegou perto Você chegou perto Vou matar esse cara aqui, ó Vou matar esse... Mano, como é... Mano, como é que eu morri pro cara? Tipo... Não Eu sei porque eu morri pro cara Porque o cara tem uma espada muito melhor que a minha, mano Matou eu em um hit Não é possível um negócio desse, galera E o cara Tava escrito noob em cima Eu achei que daí, sei lá Ele era mais do meu nível, entendeu Não que ele fosse me dar um hit E, sei lá, me matar Cara brabo, mano Mas eu queria saber até... Até onde vai esse rank noob Que a gente tem em cima do nome, hein Porque eu acho que ele... Opa, bateu no microfone Ih, matei o cara Morri pro cara É porque, assim É... Eu acho que essa é a maneira mais fácil De a gente poder identificar É... Obviamente Tipo assim A força de alguém, né Tô arrumando um microfone aqui Que eu bati, gente Identificar a força de alguém Daí, por exemplo Eu vejo lá o cara com o rank ali de noob Ó, esse cara aqui, ó Entendeu? Tem o rank de noob Me matei ele em um só O outro cara lá Tinha o rank de noob Ele me matou em um só Eu acho que poderia ser um pouco mais equilibrado Aqui em questão De HP De força Que você vai bater na pessoa Entendeu? É... Porque às vezes o rank é bem próximo Só que a... Tipo, o cara tá com um sabre a mais Já é o suficiente Pra... Pra te dar um hit E te matar, sabe? Eu acho que poderiam É... Dar uma consertada nisso aí Porque senão a gente olha Por exemplo, ó Aquele cara aqui, ó Vamos ver Esse cara aqui, ó Eu vou tentar acompanhar ele Ele Tem... Ele tem... Não, não tem nada Deixa eu ver Não, ele tem sim Ele tem o rank aqui de noob Entendeu? Por exemplo Vou dar um tapa nele Matei Entendeu? Poderia ser necessário Sei lá Dar uns... 4 hits 5 hits Me deixa aqui, rapaz Me deixa sozinho aqui Por que que esses caras Não me deixam sozinho aqui Só pra eu ir acumulando Pontuação de rei, gente? É pedir demais? Ih, chegou gente Chegou gente ali, ó Ó Ih, morreu em um hit Coitado Esse cara aqui tá com um rank de fã Eu não sei que rank é esse Até, tipo assim Quão acima do noob Entendeu? Mas, meu Aparentemente ele tá bem mais forte Eu vou matar esse cara aqui, ó Não, não, não Esse cara aqui Esse cara aqui não Esse cara aqui não Sai, 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 sai Ele é forte Ele é forte Ele é forte Eu vou embora aqui Eu vou embora Eu vou embora Falou, falou Tá, vamos Vamos terminar de juntar Será que eu consigo juntar ali os 25 mil? Eu acho que dá pra juntar Eu vou pegando mais umas moedas aqui Será que tem uma tabelinha de rank? Aqui, ó Por exemplo Se eu ativar os nomes aqui na direita Vai mostrar ali, ó Classe Na verdade mostra classe, né Não mostra rank Aí, por exemplo Eu sou noob Dá pra ver aqui, ó Mais que a metade do server é noob Aí tem paladinho Tem warrior Tem soldier Então, tipo Sabe aí que tá Onde é exatamente essa diferença Assim Olha, galera Coming soon Quer dizer que, tipo Vai vir novidade Será que vai vir outro mapa? Será que escutaram minhas preces? Minhas súplicas? Pode ser que sim Pode... Não, não que pode ser que tenha o meu ouvido Mas pode ser que seja um mapa novo, ó Tá em construção Faz sentido Ah, eu curti, galera Eu acho que Enfiar a galera tudo em um lobby só Aqui, ó Que nem a gente tá Às vezes não é tão bom assim, entendeu? Porque não tem outras coisas pra fazer no mapa Só tem uns caras pra ficar batendo Eu tô batendo aqui no ar Juntando dinheiro, entendeu? Então acho que compensa o pessoal Criar um outro lobby Ou pelo menos alguma outra sala Assim, com alguma coisa Não sei, entendeu? Esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Foi uma só, rapaz Uma só Vendi o que eu tinha Juntei 25 mil E vendi Eu fiz 20 Eu tenho 25 mil de dinheiro agora Agora eu posso arrebentar Comprando os negócios aqui, hein Comprei um E parei aqui Eu achei que ia dar pra comprar mais dois, galera Não acredito nisso Eu vou comprar mais um DNA Só pra Só por ter aqui, ó Vai comprar esse aqui também Esse aqui não Esse daqui é 12 mil, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Espero que vocês continuem gostando Desse simulador aqui Que eu achei muito bacana Eu acho que devem novidades Em questão de mapa, etc Pode ser que tenha algumas coisas a mais Que pode ser interessante trazer pra vocês aqui, entendeu? Então é basicamente isso, galera Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês na próxima Valeu Um abraço, Ergen Falou